Nancy Wilson, o seu estilo musical é tão diversificada que é difícil de classificar. Ao longo dos anos, seu repertório inclui baladas estilo pop, jazz e blues, show e melodias bem conhecidas normas. Os críticos têm a descrever o como um cantor de jazz, um cantor de blues, uma cantora pop e uma cantora de cabaré. Ainda outros se referiram a ela como um contador de histórias, um professor emérito da linguagem corporal, uma atriz consumada e artista completa. Então, quem é esse estilista canção, que é o título descritivo ela prefere, cuja voz incorpora as nuances do gospel, blues e jazz? Seu colega e amigo de longa data Joe Williams utilizado para chamá-la de Sapinhos da de Colombo. Por quatro anos de idade, Nancy Wilson sabia que queria ser cantora. Nascido em Chilicote, oh, Nancy cresceu em Columbus, onde seu pai, desde a exposição precoce a muitos vocalistas. Estes incluíam cantores Billy X-Chinney e Louis Jordan, eu ri da Andy Blues de Ruth Brown e Baker Laverne. Nat King de Colley também foi importante. Quando criança, ela teve um papel ativo na música da igreja, bem como coros e bandas da escola de dança. Nancy cantando carreira profissional começou na idade de 15. Teve seu próprio programa de televisão, Skiline Melody, em uma estação local. Logo depois, ela começou a atuar em clubes na área de Columbus. Após terminar o liceu, ainda indeciso sobre a carreira de música, ela se matriculou no programa de formação de professores na Central State College. Mas em 1956, o desejo de Nancy compensaram a incerteza de uma carreira vocal, por isso ela deixou a faculdade para participar o Roost Brian Bundy. Naquele mesmo ano, ela conheceu Julian Cannonball Adderley, quando ela acompanhou banda de Brian para Nova York para uma sessão de gravação. Adderley, impressionado com seu talento e determinação, teve um interesse imediato em sua carreira e os dois mantiveram contato. Em 1959, Nancy se mudou para Nova York, atribuindo-se seis meses para atingir seus objetivos. Ela queria gerente Cannonball, João Levy, para representá-la, e ela queria Capitol Recordes como seu rótulo. Dentro de quatro semanas de sua chegada em Nova York, ela teve sua primeira grande oportunidade, uma chamada para o preenchimento de Irene Hyde no The Blue Marrocos. Nancy fez tão bem que o clube reservado por ela em uma base permanente, ela estava cantando quatro noites por semana e trabalhar como recepcionista durante o dia. Ela chamou John Levy e saiu para pegar seu show. John me ligou no dia seguinte. Ele montou uma sessão para gravar uma demo, Nancy recorda. Hey Brian entrei e gravou Guess Who Is So Today, Sometime Zyme Rap e outras duas canções. Enviamos-lhes a Capitol e no prazo de cinco dias, o telefone tocou. Dentro de seis semanas, eu tinha todas as coisas que eu queria. Single de estreia de Nancy, Guess Who Is So Today, foi tão bem sucedida que, entre abril de 1960 e julho de 1962, a Capitol Recordes lançou cinco álbuns Nancy Wilson. Dois desses permanecem em reedições de demanda para este dia, Desfingins Mutual com George Chiaren, 1961, e Nancy Wilson Cannonball Adderley, 1962, e ganhou uma estrela na Constelação Permanente Jazz. Em 1963, Thelmy Detruff tornou-se seu primeiro sucesso verdadeiramente importantes, que levaram à sua atuação no Coconut Grove, em 1964, que apontam o giro de sua carreira, ganhando a aclamação da crítica de costa a costa. Tim Magazine escreveu Ela é, ao mesmo tempo, tanto frio e doce, tanto cantor e contador de histórias. Nancy foi visto realizando em espectáculos de variedades The Andy Willis Show, The Carol Burnet Show, The Flip Wilson Show, entre outros, e para uma temporada teve seu próprio programa de televisão popular, o Nancy Wilson Show, MBC, que ganhou um Emmy em 1975. Nancy também assumiu funções de ator, aparecendo em programas populares de televisão durante todo o ano, a partir de E-Spy, Sala 222, Havaí 5.0, e Police Story, de The Cosby Show, Alimento da Alma, New York in the Covear, Moecha, e The Parkers. Depois de anos com a Capitol, durante muitos dos quais ela foi a segunda em vendas apenas para os Beatles, superando até mesmo Frank Sinatra, Peggy Lee, dos Beat Boys, e no início de Ídolos Nat King e Corey, o negócio tinha mudado Nancy proporcionando uma oportunidade de buscar projetos que lhe permitiam exprimir a maturidade que ela adquiriu ao longo de seus então 55 anos de vida. Um dos álbuns mais interessantes de seu período mais tarde surgiu em 1991, quando o cantor Belly Manilow foi dado a uma bainha cheia de letras escritas pelo falecido Johnny Messer, que o grande compositor nunca tinha colocado à música. Manilow adicionou melodias e Nancy escolheu para cantar as músicas resultantes. Em 1995, quando a National Public Radio, NPR, estava à procura de uma voz articulada com valores de nome e credibilidade jazz para hospedar seu jazz série perfis, Nancy foi a escolha óbvia. Não só ela sabia a música, mas ela sabia que os artistas pessoalmente. Seu primeiro perfil para este programa foi a homenagem ao 75º aniversário de Charlie Parker. No final dos anos 1990, Nancy parceria com o MCG Jazz, uma empresa social que apoia os programas de educação de jovens artesãos do Manchester's Guild, uma organização sem fins lucrativos, dirigida à minoria, artes e aprendizagem e organização localizada em Pittsburgh, Pará. A Nancy Wilson Natal, liberado para a temporada de férias de 2001, foi concluído seu único álbum de Natal. Todas as receitas da venda de forma Nancy Wilson Natal entrou diretamente para o apoio a programas de jazz e MCG. Três anos depois, Nancy deu MCG Jazz e do Mundo da Música Outro Dom, RSVP, Hair Songs, Very Personal, que foi lançado em 25 de agosto de 2004. Receber presentes em troca, RSVP, Hair Songs, Very Personal, ganhou em 2005 o Grammy Marca Registrada Award for Best Jazz Vocal Album e 2005 na Akima de Award de Melhor Artista de Jazz. Este foi seu segundo Grammy Marca Registrada, sendo a primeira em 1964 para Como Estou Feliz, e sua segunda Ima de Award, sendo a primeira em 1986. Outras honrarias incluem Nancy recebeu uma estrela na Calçada da Fama, Ruas e Dia Dedicado em seu nome, o Doutorado Honoris Causa, e em 2005, o UNCF Trump Award comemorando o Conquista Africano-Americano, a Lifetime Achievement Award da NAAC, em Chicago, e Ledin de Zopravin Freys Award. Seu terceiro CD no rótulo de SMCG, Turnet or Blue, lançado em agosto de 2006, trouxe-lhe um Grammy terceiros. Enquanto a senhora Wilson parou de uma extensa turnê e não viaja mais de avião, ela ainda continua a executar os compromissos de seleção.